Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Um dos segredos da felicidade, principalmente a felicidade entre as pessoas, é o nosso silêncio interno. Então, vamos com o vídeo de hoje, aprender a ouvir. Eu estou aqui ao lado desse riacho, que produz esse som tão gostoso de água correndo entre as pedras. E eu passei um tempo aqui, só escutando o que o riacho tinha para me dizer. O riacho fala, né? Então, fiquei aqui ouvindo o barulhinho da água, um pouquinho do vento, e percebi que minha mente ficou bem tranquila, porque eu não tinha nada para dizer de volta para esse riacho. Às vezes, a mente produz pensamentos e você quer até dialogar com o riacho, não é? Enquanto você ouve o som da natureza, a sua mente pode estar criando riacho de águas límpidas, riacho gostoso, riacho de água fria, riacho pequeno, riacho raso, e assim vai. E eu posso criar muitos pensamentos a respeito do riacho. E quando isso acontece, e eu presto atenção nos meus pensamentos, o que acontece com a minha relação com o riacho? Eu perco, porque a minha relação começa a ser com o que eu estou pensando sobre o riacho. Então, nos relacionamentos, e na felicidade nos relacionamentos, é algo assim, muito semelhante também. Apenas ouvir sem interpretar e me relacionar com aquilo que eu ouço, ao invés de me relacionar com o que eu estou pensando. Algo muito comum é alguém estar falando com você e você não ouvir o que a pessoa diz. Sabe por quê? Porque você está ouvindo o que você está pensando sobre o que a pessoa está dizendo. Então, a pessoa está te contando alguma coisa, e duas coisas principais começam a passar pela sua cabeça. Pode ser uma experiência semelhante que você já teve, e você às vezes até interrompe a pessoa e começa a contar a sua experiência antes dela acabar de contar dela. ou a sua resposta diante daquela situação. Ah, o que eu tenho que responder? Qual é o meu argumento? E você, de novo, interrompe a pessoa e não deixa ela terminar de falar. Isso, pela minha experiência internacional, pelo mundo, eu viajo bastante, eu percebo que é um hábito muito comum entre nós, brasileiros. A gente interrompe o outro, não deixa ele terminar de contar a história dele ou a linha de raciocínio. Uma das chaves da felicidade em qualquer relacionamento é se relacionar com a pessoa, com aquele que está na sua frente. E é claro que se quem está na sua frente se sente ouvido, presente, ele vai ser mais feliz. E a consequência disso é que você também, você tem paz nesse relacionamento e, consequentemente, felicidade. Saber ouvir é um silêncio. Você pode dizer para si mesmo no início, né? Eu vou só ouvir essa pessoa. E ouça com atenção. Olhe nos olhos dela. Balança sua cabeça. Dê um sinal de que você está ouvindo. Esteja presente. E ouça até a pessoa terminar. Não importa o que ela está dizendo. Sinta-se honrado. Porque aquela pessoa está compartilhando com você um pedaço dela, dos pensamentos dela, dos sentimentos, da vida, uma história. e é uma honra para a gente poder receber aquilo. aquilo. Às vezes, a gente aprende com a história de outra pessoa. Então, apenas receba, ouça, esteja presente. E quando a pessoa terminar, você pode perguntar. Você terminou? E se você tiver algo a dizer, diga. E se você não tiver, apenas acene com a sua cabeça. Porque você é livre, até mesmo para não responder nada. E ficar em silêncio. E manter o seu silêncio interno. A felicidade também é saber ouvir. Saber ouvir o outro. Saber ouvir a natureza que fala com você. Saber ouvir os sinais que o mundo te dá para a sua vida. E tantas outras coisas. Felicidade é essa paz interna. Vamos dar continuidade ainda. Temos mais alguns vídeos da série Trilhas da Felicidade. Te convido a continuar assistindo. Assinar o nosso canal. acionar o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, dê aqui uma curtida. E deixe para mim o seu comentário. Grande beijo para você. E vamos ouvir mais um pouquinho aqui o barulhinho do riacho que está uma delícia. e vamos ouvir mais um pouquinho. e vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.